Libra, a espiritualidade, gente, é assim, funcionam as coisas, vai falar com você, já deixa sua gratidão aqui embaixo, porque a graça vai chegar pra você sim, e eu sou grata a você por tudo, tá? Sempre. Ó, vamos lá, o Eremita, dois de copas, que lindo, meu amor, que lindo, que lindo o seu jogo, que lindo, que lindo. O Mago, ó, você tá no momento, ou precisa estar no momento, porque olhando pro Eremita com o Mago, visto que ambas são arcanos maiores, fala do seu atual momento, início e final do teu jogo. O teu atual momento, não importa o que você esteja passando na vida, é de, vale a pena você fazer uma busca interna por você mesmo, por você próprio, focar em você, focar na expansão da consciência. Depois, procura, procura a carta do, porque aqui é um outro tarô, mas é o mesmo significado, procure a carta do Eremita, e veja o significado da carta do Eremita no tarô, pra você entender quem é o Eremita. O Eremita é aquele que tá em busca da sabedoria interna, da ressignificação interna, da espiritualidade, ele tá com a lamparina aqui, onde ele ilumina o caminho dele. Ele já é, na carta, uma pessoa mais velha, né, mas aqui a gente olha pelo lado simbólico, pedindo pra você, que você faça essa busca, tenha a maturidade, né, ter essa maturidade pra buscar, pra buscar o seu eu, pra buscar as respostas que você tanto precisa, e buscar a espiritualidade. O mago é aquele que coloca a mão na massa, é você fazendo isso. E a carta do Dois de Copas, olha, meu amor, bom, pra quem quer consulta comigo particular, já sabe, né, clica no link da bio. O Dois de Copas fala sobre um recomeço de vida, de história, que você buscando essa sabedoria, essa ressignificação, essa reforma íntima dentro de você, com a expansão da consciência, com a espiritualidade, é um início de jornada pra você, maravilhosa, que se inicia, que tá iniciando já. Ou seja, um ciclo novo tá começando na vida de vocês, eu tenho certeza disso. E a resposta para tudo tá dentro de vocês, e com a espiritualidade, com a expansão, com a busca.